Terrivel! E aí, o pior do mundo! Gente, saímos de Blumenau, nossa Kombi tá ali, a gente tá em Gaspar agora Porque a gente veio aqui, ó, na Via Mútua A Via Mútua é a nossa seguradora, na verdade, a nossa Kombi agora tem seguro E como vocês sabem, meu, a gente já precisou de guincho aí na estrada E foi outra vida, gente, realmente é muito bom você sair E saber que pode, né, acontecer algum eventual problema aí E você estar segurada, ter alguém pra recorrer Foi, meu, muito tranquilo, muito rápido Duas vezes já a gente usou Eu vou entrar, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês E a Gabi vai explicar pra vocês um pouquinho como é que funciona aqui também Aqui é a parte da recepção Falei pra vocês, essa aqui é a Gabi E a Gabi que sempre tá aí ajudando a gente na hora dos ferrentes Ela vai explicar um pouquinho como é que funciona Oi pessoal, tudo bem? Então, a Via Mútua, ela trabalha com proteção veicular A partir de 57 e 50 Então entre em contato conosco, nós temos planos excelentes pra vocês Benefícios maravilhosos A gente tem também assistência médica, caso você precise É um benefício novo da Via Mútua Então entre em contato com o número que vai aparecer aqui E a gente te ajuda Gente, vocês não têm noção Então, como a gente falou pra vocês A gente precisou a primeira vez Meu, foi uma tranquilidade A gente tá segurado E outra coisa Como vocês sabem, a gente já ia pra Argentina agora também A gente já fez o seguro Covid com eles E a Carta Verde também Então tem tudo num só lugar Sado, né? Parece que tudo acontece na hora certa A gente tem a Kombi aí há dois anos E a gente nunca pensou em ter a proteção veicular Na verdade, né? E a gente teve um acampamento e acabou conhecendo Acampamento A gente teve na Fazenda Ivaristo ali, num camping E acabou conhecendo o que era Via Mútua, né? O trabalho que eles fazem Que é um pouco diferente de seguradoras Os valores são tudo mais baixos Ah, independente se eu ou a Anny estiver dirigindo E de repente bater Não tem aquela coisa Ah, mas quem fez no nome de quem estava Você apenas tem aquele trabalho ali Mas é muito legal A gente não se arrepende Vocês sabem que a gente acabou usando aí E realmente, olha A gente se sente muito mais protegida agora na estrada Depois da gente conhecer a Via Mútua Pra onde a gente vai? Agora a gente vai pro Parque Aquático É isso aí Então acompanha a gente aí Que a gente vai mostrar tudo pra vocês É isso aí, bora lá E aí E aí Legal, eu acabei de pegar ali agora na recepção Não sei ainda o que tem, mas já vou dar uma olhada e mostrar pra vocês Esses copos lindos aqui Esse aqui é a cara da Anny Azul Uma agendinha que vai servir muito bem pra essa nova etapa do projeto, né Anny? É Esse é o primeiro brinquedo que a gente vai, é o balanço É muito legal, é muito radical A hora que eles subirem aqui eu vou mostrar pra vocês Primeiro brinquedo que a gente vai A Isa já tá preparada, corajosa Do grupo Mais ou menos, acabei de saber que o meu é o mais alto E eu não sou muito aventureira É só subir as meninas São as primeiras E agora sou eu E daqui a pouco já vai estourar Caramba, a gente é muito alto Meu car... Isa E aí, Anny? Por que isso? Meu Deus do céu A hora que estoura realmente, meu É muito radical, vai muito alto Esse aqui que a gente vai É a Anny corajosa que escolheu Quase sentar, Anny Desisti Não, pode ir, vai Eu não vou jogar Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por que que eu vi que eu não vou A Anny é a maior Que nem droga de tobogã Eu não sei como é que ela tá indo Nesse aqui, ó Olha lá Senta lá Ela deve tá morrendo de medo E aí, Anny? O buraquinho que tem na lateral da parede Brincadeira, vai Fala Brincadeira Brincadeira Vai, tô brincando Vai, tô brincando, vai lá É de boa 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 Preparada, Anny? Não, Anny O tobogã? Terrível Não vão em tobogã Gente, foi horrível Gente, eu me mato de rir Vocês viram, né? Na filmagem Os berros que a Anny dá Mas tá de parabéns, Anny Tá fácil Essa parte ruim A gente não tem uma GoPro A gente não tem uma GoPro, né Anny? É, pra poder filmar aqui É a que a gente estragou Mas eu vou mostrar O outro pessoal Indo pra vocês verem Como é a sensação Porque a gente vai conseguir Levar a câmera junto Mas Esse não é tão radical Mas aposto que ele vai gritar do mesmo jeito A boia agora Gente, eu já tô tremendo Eu não tô nem um pouco certa Mas é que assim, ó Eu vou indo da boia E a Joyce vai ir nesse vermelho aqui Dá uma olhada nisso aqui Pior que nesse aqui Eu fiquei com medo Olha só a altura dele Só que é só dessa forma pra Anny ir Meu Deus Então eu me obrigo E a Izinha vai também? Ai meu coração já tá bom Tá bem? Não Não Dá pra desistir? Tá gravando, Izinha? Não Tá Bora aí Deixa eu fazer Não, não quero fazer Ah, essa aí eu tô com friola Ai, só que ele vai atirar Ai, ó Ai, eu tô no próximo Vamos Ai, tchau Oi Gente, não foi tão ruim quanto eu imaginei Que isso aqui ia ser pior Não foi tão Mas deu mesmo Mas isso daí Então, ó A Anny disse que pra ela não foi ir pra mim Gente do céu Eu tô com as minhas pernas tremendo Só que o pior é que eu combinei E que se eu fosse eu ia no vermelho Eu tô ferrada Agora a gente veio aqui Porque a Joyce tá subindo lá em cima E ela vai ser muito corajosa Ela vai descer esse tubogão vermelho agora Gente, a Joyce tá muito corajosa E agora ela vai descer esse tubogão vermelho aqui A próxima pessoinha que vinha é ela Então, bora lá E aí? O pior do mundo Tem nesse vermelho aqui E a Anny e a Izinha vão nesse azul aqui Que também é a pauleira mais séria, gente Esse vermelho é muito, muito, muito radical E aí? Como é que foi? Foi tranquilo Aí são as meninas Boa por aqui, né, meninas? Nossa, melhor hora A Izinha já tá atacando ali Então, brincar na água dá muita fome E a gente não almoçou hoje, né? É, e ó 4h30 da tarde Moendo de fome E olha o capricho aqui Desse hambúrguer com a Anny Pegamos de bacon Aí a salada E é muito legal Que eles têm aqui, ó Vários combos de lanche Eles têm também a parte do restaurante Mas agora à tarde Fica aberta essa parte aqui E a gente vai provar agora esse lanche aqui Gente do céu Que lanche bom E aí, Anny? Muito, muito bom, gente O meu é com bacon Sou fascinada A louca do bacon Finalizamos por aqui Gente, tava muito legal Foi muitas aventuras Mas a Izinha arregou no brinquedo da boia E vai ter que voltar Obrigada Então é isso aí Meu, quem puder vir nesse parque aquático, né, Anny? É incrível É sensacional Venho mesmo Tchau Tchau Tchau